Música É, bastante gente foi embora, mas a gente está tentando montar um time para a Série C brasileira e é a primeira vez que eu vou disputar esse campeonato e igual com o Rodrigo aí, eu tive uma boa fase aí na Copa São Paulo a gente chegou nas finais aí na Copa São Paulo é um treinador muito bom e ele sabe o que faz e a gente vai dar o melhor a cada dia e a gente vai tentar subir para a B Mas a gente está testemunhando, acompanhando uma transformação sua fisicamente quando você foi para o Santos, você era bem mais franzino agora você encorpou bastante, não tinha tatuagem, agora tem, o Grinco, o Pierce e tal então quer dizer, você está num processo de transformação transportando isso para a sua profissão dentro do campo de jogo, taticamente, tecnicamente a que ponto está essa transformação e o que é que você pretende exatamente para essa Série C? É, igual você falou, que eu fui para o Santos, encorpei a gente muda e tal, a gente dá o melhor a cada dia, a gente tenta mudar o nosso jeito mas, igual eu sou, não sou igual, eu tenho certeza que todos que estão aí vão dar o melhor aí, vão a cada dia dar o seu melhor porque isso é a nossa profissão e se a gente não estiver bem a cada dia, a cada temporada a gente vai só encostando mas, a gente vai chegar, igual você falou, vai estar chegando gente aí para ajudar a gente e, igual eu fiquei aqui, eu, Samuel, França, a gente está aqui para formar um time bom e eu quis ficar por causa que lá eu tive poucas chances, lá no Santos mas, isso é a vida, a gente tem que pensar positivo e ir melhorando a cada dia Ué, você falou dessas poucas chances que você teve no Santos aqui, você também teve poucas chances com o Moacir e o que que faltou, na sua opinião, para você ter firmado no time titular até mesmo como outros atletas lógico, jogar uma Série C para você vai ser a primeira vez, vai ser uma competição legal mas que você também sonhava com algo até melhor para a sua carreira o que que faltou que você consegue ver lá no Santos, aqui no Botafogo e que agora você tem que aproveitar para agarrar essa chance já que você é novo e dar uma alavancada na sua carreira Ah, lá no Santos, tipo, o elenco estava bem, estava bom e não tinha o que falar, né, o Dorival sabia o que fazia igual aqui também, o Moacir formou o time dele isso aí é uma resposta difícil dar, né, porque quem manda é o treinador mas eu estava trabalhando, fazendo o meu melhor e aqui também na Série C não vai ser diferente vou buscar o meu melhor e aqui ninguém é titular, ninguém é reserva não aqui a gente é um grupo Ué, a gente sabe que uma das principais coisas dentro do grupo dentro de um elenco é o respeito, né o respeito mútuo, um jogador respeita o outro não precisa nem ser amigão, né, sair junto e jantar junto mas o respeito entre um e o outro mas chega um determinado momento que mesmo você respeitando o seu companheiro de trabalho você tem que almejar algo a mais para si você é muito novo ainda mas esse campeonato brasileiro da Série C pode ser um agente transformador na sua vida? tipo, você querer e conseguir arrebentar na Série C e de repente conseguir um contrato com um clube europeu no ano que vem sei lá, algo nesse sentido essa vontade, ela existe dentro de você, mesmo respeitando os seus companheiros de trabalho? é, uma resposta difícil para mim te dar mas é bom para todo mundo, não só para mim porque quem está aqui defendendo essas cores quer o melhor para cada um, né e eu vou dar o meu melhor porque eu quero chegar onde minha família sempre deseja que eu chegue longe, para fora do país mas primeiramente a gente tem que pôr os pés no chão conquistar e depois sonhar e aí e aí e aí